Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estou de volta gente, isso mesmo, eu Pedro Luiz do canal Caminho Certo trazendo mais um modelo em 3D para vocês, uma casa pequena, casa com dois quartos, isso, para você se inspirar você que está em fase de construção, está em busca de um modelo bacana para acrescentar no seu terreno e fazer aquela casa charmosa uma casa super fofa, eu tenho aqui um modelo legal, olha só, começando muito bem aqui, antes de entrar dentro dessa casa eu quero deixar um recado aqui interessante para vocês, isso, para você que está do outro lado assistindo os meus vídeos olha só, quer transformar a sua planta em 3D? Eu tenho na descrição do vídeo o endereço de e-mail lá você fica sabendo de informações precisas de como funciona o meu trabalho essa aqui é uma casa pequena, casa com dois quartos, um modelo legal para você parar o que está fazendo e dar uma analisada neste modelo legal, ok? Aqui seria a frente da casa, olha só, um espacinho para a garagem essa é casa gente, para você que tem terreno assim, de 10 por 15, 10 por 12, 9 por 15, 9 por 20 para que você possa deixar uma lateralzinha bem pequena aqui, só para circulação de aproximadamente um metro o outro lado também você pode deixar com um metro, ok? a frente um recuo de uns 3 ou 2 metros e meio aqui, para fazer um jardinzinho bacana ali e aqui um espaço para garagem que basta 4 metros e meio, 5 metros, ok? De fundo essa casa tem uma sala de TV, uma cozinha, 2 quartos e um WC social, um espacinho para serviço aqui no fundo olha o charme da casa gente, casa de laje, podendo ser de telha, telhado embutido beleza, pode ser também com a telha Eternite, você pode fazer com as duas caídas, uma para o fundo, uma para a frente aliás, vou trazer um outro vídeo trazendo essa casa com telhas, ok? no caso aqui ela está vindo com laje, vou trazer um outro vídeo trazendo ela com um telhado legal aí vamos vê-la por dentro aqui vamos ver se ela ficou mesmo bacana depois você fala aí na área de comentários dá o seu toque especial e diz como ficou o modelo da calça e realmente ficou legal, olha só ela tem dois quartos, um quarto maior aqui no fundo, um WC social ali que você está vendo ali e um quarto menorzinho na frente a entrada charmosa aqui, um round de entrada por mais que é uma casa pequena, ainda tem esse detalhe ainda pequeno balcãozinho aqui, cozinha cozinha, que pode ser articulado como cozinha e copa e esse espacinho aqui na frente aqui, olha onde tem um estofado branco ali com a salinha de TV aqui, beleza? sendo que tem uma parede aqui no caso, que ela é opcional você pode retirar caso você prefira ou deixar ela só para a frente somente para diferenciar ali entre a sala de TV e a cozinha ficou muito fofa a casa eu só estou em fase de construção tem um terreno, eu me inspirava nesse modelo de casa que é uma casa pequena, você não gasta muito para construir com poucas janelas, olha, ela tem aqui uma janela ali que dá assistência tanto à cozinha como à copa uma báscula ali, uma janela no fundo, janela menor aqui no quarto, uma porta que pode ser colocada uma porta comum aqui eu coloquei uma porta ali só para dar um detalhe legal ali, você pode botar uma porta madeirada ali janela de aproximadamente 1,20m ou 1,50m aqui na frente podendo ser janelas de vidro, janelas de madeiras ok, está aquela colagem eu coloquei esse murinho na frente que é um murinho de cerquinhas assim só para servir de inspiração é claro que você dependendo da localidade vai colocar um muro legal show de bola a casa ficou da hora eu creio que você com certeza gostou do modelo olha só o fundo da casa vamos virar mais uma vez aqui vê-la por dentro gente, olha só se você não se inscreveu no canal se inscreva não perca tempo é muito simples vai lá se inscreva ativa o sininho para ficar sabendo de mais detalhes de as modificações quando eu postar um novo vídeo você já fica por dentro na íntegra de um novo vídeo o canal está aí tem mais de 500 vídeos em 3D para você se inspirar ok eu vou caindo fora eu só vou ali tomar um chá mas eu não demoro eu volto já já você pode observar que eu vou estar no próximo vídeo trazendo mais um modelo de casa bacana fofa igualzinho a essa aqui fofura pura que com certeza você vai se inspirar no modelo olha eu vou deixar aqui a planta desse jeito assim para você dar uma olhada na divisão perfeita que seria a sala, calpa e cozinha aqui nessa parte esse corredor pequeno que tem acesso aos dois quartos na lateral um quarto maiorzinho aqui no fundo para você ter uma noção esse quarto aqui seria de 3,5 por 2,80 ok essa coisinha com seus 2 metros de 75 por aí essa salinha uma salinha de 3,5 por 2,5 ou 3 por 3 esse quartinho menor aqui pode ser 3 por 3 fica um tamanho legal esse WC pode ser 2,75 2,80 por 1,20 garagem todo mundo sabe que a garagem padrão para um carro popular seria de 2,70 por 4,5 de fundo para poder você conseguir entrar com o carro e poder abrir a porta numa boa ali sem dificuldade ok valeu então fui tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri